Música O Império Songhai, um dos maiores e mais poderosos impérios da África Ocidental, floresceu entre os séculos XV e XVI, tendo sua origem em torno da cidade de Gao. Nas margens do rio Níger, no atual Mali. A formação do Império Songhai começou com o crescimento de Gao, como um centro comercial importante durante o declínio do Império Mali. Gao já era um reino próspero no século IX, mas no século XV, sob a liderança de Soniali, que o Império Songhai começou a se expandir significativamente. Soniali, também conhecido como Ali Ber, subiu ao poder em 1464 e é considerado o verdadeiro fundador do Império Songhai. Ele conquistou a cidade de Timbuktu, ou como também é chamada, Tombuktu, e a cidade de Dijene, importante centro de comércio e aprendizado islâmico, garantindo o controle das rotas comerciais que atravessavam o Sahel. Soniali foi um líder militar formidável e governou com uma mão de ferro, estabelecendo uma administração centralizada e assegurando a lealdade das diversas etnias sob seu domínio. Após a morte de Soniali, em 1492, Askiya Muhammad tomou o poder e inaugurou a Era de Ouro do Império Songhai. Ao contrário de Soniali, que manteve uma relação ambígua com o islamismo, Askiya Muhammad foi um muçulmano devoto e promoveu o islamismo como religião do Estado, incentivando a educação e a cultura islâmica em todo o seu território. Ele realizou reformas administrativas, dividindo o império em províncias governadas por seus familiares e estabelecendo um sistema de tributação eficiente. O reinado de Askiya Muhammad viu o império alcançar seu apogeu territorial, controlando vastas áreas que se estendiam do atual Níger ao Senegal e Mauritânia. O Império Songhai também se destacou por sua riqueza e comércio, principalmente em ouro, sal e escravos que fluíam pelas rotas comerciais do Saara. A cidade de Timbuktu, sob o domínio Songhai, continuou sendo um centro de aprendizagem e cultura, atraindo estudiosos e comerciantes de todo o mundo islâmico. No entanto, o império começou a declinar após a morte de Askiya Muhammad. Disputas sucessórias enfraqueceram o poder central. E a invasão marroquina, em 1491, liderada pelo sultão Ahmad al-Mansu, deu o golpe final no império. Os exércitos marroquinos, armados com mosquetes, derrotaram o exército Songhai na Batalha de Tom Dibi. E o império foi fragmentado em pequenos estados. O legado do império Songhai permaneceu como um testemunho da riqueza e sofisticação das civilizações africanas pré-coloniais, destacando o papel vital da África Ocidental no comércio trans-saariânico e na disseminação das culturas locais. Legenda Adriana Zanotto